Bom pessoal, essa motocicleta modelo BIS de copreta, ela foi furtada aqui da cidade de Sobral. Se você tem alguma informação sobre o paradeiro dessa motocicleta, fazer contato através do telefone 190, que é o telefone emergencial. A moto tem a placa OCI 2910. Repetindo aqui a placa dessa motocicleta, OCI 2910. Essa moto pertence a uma jovem, ela precisa dessa motocicleta, gente, para trabalhar. É o único meio de transporte que a moça tem para trabalhar. E ela foi roubada, ok? Se de repente você está assistindo esse vídeo e souber o paradeiro dessa moto, faça contato com o telefone 190, a sua identidade será preservada. A sua identidade será mantida em sigilo. A dona da moto, ela precisa da sua motocicleta para trabalhar. A bichinha trabalhou para comprar o seu transporte, o seu bem. E infelizmente roubaram essa motocicleta. Repetindo a placa OCI 2910. Por gentileza, se você souber o paradeiro, ligue para o 190. Sua identidade será mantida em sigilo. Vamos ajudar a moça a recuperar a sua motocicleta, tá bom? Infelizmente, a gente traz essa informação dessa motocicleta que foi roubada. E aí, a gente pede a sua atenção. Se você souber o paradeiro da moto, faça contato com a gente, ok? Ligue para o 190, que sua identidade será mantida em sigilo. Tá legal? Portanto, tá aí. É uma bisco preta de placa OCI 2910, que pertence a uma jovem que está procurando a sua motocicleta, que foi roubada. É o único meio de transporte para trabalhar. Ok? Ficou o recado aqui do Sobral na Mídia. O compromisso com a verdade.